A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta quinta-feira apenas um novo caso confirmado da Covid-19 no país e nenhuma outra morte causada pela doença desde o balanço anterior. De acordo com as autoridades, o único novo contágio em todo o país nas últimas 24 horas foi diagnosticado na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte. Como se trata de um caso de contágio local, o país passou o dia sem novos casos importados do exterior, o que tanto preocupava o governo nas últimas semanas e que motivou a proibição da entrada de estrangeiros desde o dia 28 de março e o fechamento da fronteira com a Rússia no Nordeste Chinês. A última vez que a China registrou dois dígitos de novos casos foi no dia 30 de abril, 12, a mesma quantidade que o total de positivos diagnosticados nos sete primeiros dias de maio. As autoridades afirmam que 36 pacientes receberam alta médica nas últimas 24 horas, enquanto outros cinco melhoraram do estado grave. A China possui 260 casos ativos no momento, 18 deles em condição grave. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 4.633 mortes, 82.886 casos confirmados e 77.933 curados.